Jóia meus amigos, olha que estamos aqui mais uma vez, hoje como tá um título do vídeo aí, QGK Cobra, essa híbrida aqui, muito parecida com a CP2, tem já vídeo dela aqui no canal tirando com Red Dot, o pessoal me pediu pra fazer um vídeo de longa distância com ela e eu tava devendo isso aí fazia tempo, hoje eu vou tá fazendo um testezinho com ela aqui, usando uma lunetinha short dot, ela é uma 1624 IR, segundo plano focal, eu tô usando em 5X de zoom, chumbo da, acho que eu vou testar nela, é o rifle Pro Max, ela tá disparando, se chumbo a 155 metros por segundo, por aí, já dei alguns disparos aí com uma ampolinha aqui, tô usando umas ampolinhas, ampolinhas da FXR, aqui, CO2, hoje tá quente aqui, tá bom, pra usar CO2, vou tá fazendo uns disparos aqui a 50 metros num alvo do tamanho de uma latinha, menos que uma latinha de Pro Max grande, é uma latinha de Pro Max pequena, uma latinha de Pro Max pequena, o alvo, é um pêndulo, um plincão, é do tamanho de uma latinha, uma latinha de chumbinho pequeno. Bora lá então, vou tá usando o monotiro com ela, ou melhor ainda, vou pegar já o magazine aqui, pra ficar mais bacana, aqui, vou tá carregando aqui junto com vocês, o Pro Max, vai ser o chumbo da vez, vou carregar sete disparos aqui no magazine, aí fica mais rápido, o Pro Max é um chumbinho que ela gosta bastante, mas acaba sendo meio chatinho pra municiar, acontece bastante, talvez pela dureza da saia, a saia do fim maior, mas, vamos lá com ele, tá enchendo aqui, ao vivo, vou encher mais um, esse daqui tá cheio, e é com, e é com Pro Max, esse tá cheio com Pro Max, vamos lá com os dois, acho que é Pro Max, vamos ver ele depois aqui, bora lá então, já pedindo aí pra vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha aí, isso ajuda bastante a gente, se não gostou também deixa o dislike, deixa o seu comentário, ajude a gente aí, que a gente sempre traz novidades aí pra vocês, deixa eu tentar levar lá em cima onde é que tá o mini plinque, aqui, quero ver aqui, vamos ver se achamos o danado lá, ali, olha ele, aqui está o danado, deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui e aproximar um pouquinho mais dele, e aqui, eita, não é fácil, não é fácil, bom, aqui o estalho ficou bem no pé do vídeo, é um plinque do tamanho do, vocês podem ver pela pancada do chumbo, ó, tem duas marquinhas de chumbo, tem que ter uma noção do tamanho dele, ele é do tamanho de uma latinha pequena de chumbinho, bora lá, 50 metros, deixa eu só colocar o magazine aqui, vamos usar o magazine de sete disparos, bora lá pro primeiro, então, a luneta tá zerada pra 25, eu tô compensando ela, uns dois dots, quase, bora lá, primeiro, tá pegando um pouquinho acima, ó, lá mais um, certo? veja a precisão dela, 40 metros, com uma lunetinha pequena, destaca no 5x de zoom aqui, mais um acerto, diversão garantida, mais um acerto, e olha como ela bate forte, ele brincando lá, é pesado, tá com uma mola de carabina, que segura ele, uma mola bem forte, mais um acerto, mais um acerto, não dá nem graça, 50 metros, mais um acerto, acabou, vamos pegar o segundo magazine, vamos gastar esses magazines aqui, e vamos ver se vamos errar algum, de 14 tiros, mais um acerto, opa, esse aí, ok, pegou, esse magazine aqui não é para o Max, que tem dentro, é o rifle STR, por isso que está errando, esses disparos aqui, nada, danado, eles estão dando um pouquinho mais para cima, ele é mais leve, deixa eu acabar com esses, lindos aqui, vamos pegar o Pro Max de novo, no mono aqui, pegou, deixa eu pôr o mono tiro aqui de volta, e pegar o Pro Max, eu vi que não estava muito legal, essas saias neles, é um STR que eu usava, ela gosta do STR também, mas ele dá um ponto de impacto mais alto, o Pro Max, vamos dar mais um só, tá, olha, o que vocês acharam, vamos dar mais um aí, para mostrar, eu já dei uns, 25, mais de 25 disparos, uns 30 disparos já, que eu já dei com esse A2 aqui, olha aí, Pro Max, é um tiro, um acerto, olha aí, diversão garantida, o que vocês acharam aí, QGK, Cobra, deixa eu voltar, a imagem aqui, voltando, deixa eu virar agora aqui, deixa eu travar a câmera, travada, deixa eu só mostrar para vocês, que é a QGK, Cobra, aqui, deixa eu ver se vai pegar aqui, aqui, QGK, QGK, Cobra, 5.5, com a lunetinha, West Hunter, uma lunetinha, short dot, espero aí, que tenham gostado, desse vídeo, tinham me pedido, como eu falei, para fazer um videozinho, de longa distância com ela, que eu estava devendo, e com luneta, eu nunca tinha tirado com luneta, com ela, só na mira aberta, e com red dot, hoje, tirei, e mostrou que, a bicha é boa, viu, é boa, eu tenho a CP2 também, CP2, é um, caso a parte, uma paixão, que eu tenho por ela, você já sabe, que ela é capaz, né, mas essa daqui, é muito boa também, não fica, devendo em nada, viu, gostei do, dos resultados, aí dela, se saiu muito bem, testar, claro em agrupamentos, e tal, ver como é que ela se sai, mas ali, é 50 metros, para uma CO2, com uma lunetinha, de A1-5X, é um tiro, um acerto, um alvo, do tamanho de uma, uma latinha pequena, de chubinho, acho que está muito bom, né, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam, e se querem mais vídeo dela, a gente vai trazer mais vídeos, talvez um comparativo, aí, entre ela, e a CP2, apesar que é só vocês, compararem os vídeos, aí, que vocês vão ver, beleza, quem gostou, deixa aquele joia, ou dislike, deixa seu comentário, também o WhatsApp, na descrição, qualquer dúvida, sempre é um prazer, responde-os, também é Pix, se puder contribuir, com qualquer quantia, a gente agradece, e traz novidades, para o canal, e quer um tempo afastado, porque a gente não consegue, cuidar do canal, devido a nossa vida, que, nosso trabalho, que a gente não consegue, né, infelizmente, o canal, é só um robo, beleza, então, se puder contribuir, ajude a gente aí, que a gente traz mais novidades, aí, para o canal, grande abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.